Bom negada, o negócio é o seguinte, foca! Essas aqui são as bases dos carburadores do Luciano, do Espírito Santo, tá bom? Aqui já estão retificadas, limpas, pintadas, baquelites e juntas novas, arruelas e porcas novas. Então agora a gente vai já deixar elas separadas, porque elas já estão prontas, tá ok? Vamos ensacar as bichinhas, e vamos deixar guardando os carburadores, tá ok? Aqui na realidade, só para entender porque vai chegar meio esquisitinha e meio molhadinha, porque a gente coloca um pouco daquele micro óleo na rosca, para descer a porca e preservar sem a ferrugem. E óbvio, por dentro da tubagem também vai um pouco desse micro óleo, tá bom? Então aqui, isso aqui é o seguinte, nossa engazei agora, hein? Está aqui, estão prontas, estão separadas já, esperando os carburadores ficarem prontos para a gente mandar de volta para o Luciano. E você que quer fazer esse serviço na tubagem aqui, muita gente me pergunta. Você viu quanto fica para dar o banho químico na tubagem, no caso de dupla carburação. Colocar os baquelites, juntas, porcas e arruelas. Cada tubagem dessa aqui, fica na faixa de 40 reais, para fazer o banho químico, retificar a planha, baquelite, juntas, porcas e arruelas. Ok? Se você quiser mandar para fazer esse serviço, eu acho que os sedex, que elas são pesadas, pesam mais ou menos um quilo e alguma coisa cada uma. Então, às vezes o sedex fica mais caro do que você mandar para mim só as bases, as tubagens, né? Mas normalmente, quando você manda os carburadores, o correto é mandar as tubagens para a gente poder proceder esse lancezinho. Aqui embaixo também vai uma junta que eu mando, tá? Vai uma junta nova de baixo também. Ela não está aqui, mas vai. Tá bom? Então é isso aí, gente. Falou? Bom, então aqui as tubagens já embaladas, tá? Embaixo está com micro-óleo. A gente coloca o micro-óleo por dentro dela. Então elas são embalagens individuais. Cada embalagem aqui tem o baquelite, as juntas, porcas e arruelas e a junta de baixo. Tá? E isso facilita muito para a pessoa depois. E no caso aqui, ela vai chegar íntegra, bonitinha, embaladinha. É desse jeito que são mandados as peças que chegam aqui. Cada peça individualmente depois vai embalada, tá? Para chegar em perfeitas condições. É isso aí, gente. Falou? Bom, negada. Vamos lá. Essas aqui são as tampas do carburador do Fusca Itamar, do Luciano, do Espírito Santo. Tá bom? Aqui a gente vai começar a proceder a montagem das resistências dos afogadores. Tá? Já vou deixar pronta essa parte da resistência. A gente já ir eliminando por partes as montagens. Tá ok? Então tá. As tampas agora eu vou proceder a montagem. Vou fazer a verificação das agulhas, injetores, suplementares e deixar montada a parte de afogador automático dos carburadores. Beleza? Então é isso aí, negada. Bom, vamos lá. Os reparos dos afogadores automáticos do carro do Luciano estão em perfeitas condições. Tá? Não há necessidade de troca. As tampinhas estão aqui, tudo bonitinho, tudo certinho. E a gente vai começar a montagem dos afogadores automáticos. Valeu! Bom, gente. Tá aqui, ó. As tampas do Fusca Itamar do Luciano, lá do Espírito Santo. Já feito os sistemas de afogador automático. Lubrificadas. Só falta a agulha aqui, que eu deixo por último, né? Vai agulha e aboia na tampa ainda. E aqui os sistemas de afogador funcionando perfeitamente. Tudo certinho. Beleza? Eu vou dar uma dica pra vocês aqui também, já. Super dica Silvio Carburadores. Vamos lá. As tampinhas aqui atrás, necessariamente, não precisam ficar viradas pra cima retinha. Tá? Elas, inclusive, tem lado. Left. E right. Tem o LR aí atrás. Tá bom? Então, aqui é a tampa do lado esquerdo, tampa do lado direito. Ótimo. Aqui, conforme vê-se a necessidade da pressão pro sistema de afogador e desafogador, elas ficam posicionadas de uma determinada forma. De acordo com a resistência, de acordo com o cansaço dessa resistência. Que nem da tampa esquerda, o conector ficou virado pra baixo. Eu não gosto muito quando fica assim. Mas eu não vou fazer a inversão por causa disso. Mesmo porque a inversão ia fazer com que o conector ficasse virado pra cima. Tá? E aí é pior. Essa aqui ficou lateralmente. Meio na diagonal. Então, é o seguinte. Afogador automático, quando tá em funcionamento... Perdão. Tô com a garganta ruim, gente. Desculpa aí. Não, tô nela tosse toda hora, ninguém reclama. Então, tá bom. Então, é o seguinte. Aqui, é só fazer a ligação depois do 12 volts. Tá? Que vem da bobina, do pós-chave. E tomar um cuidado, por exemplo, que nem um conector desse virado pra baixo. Um conector desse virado pra diagonal. Tomar um cuidado pra esse fio aqui não ficar pegando em nada. Tá? Se eu colocar pra ficar bonitinho na posição exata aqui, naqueles entusiasta, maluco, vai ficar uma porcaria. O afogador automático. Inclusive, não tava ajustado corretamente o afogador automático. Por isso que eles ficaram nessa posição. Tá ok? Lembrando, que nem aqui. Temos o afogador. Tá? A tampa tá totalmente fechada. Quando vai dar partida, a pessoa acelera o carro. Na hora que ela acelera, a tampa faz essa abertura pra poder entrar o oxigênio. E depois, na hora que você deixa ele um pouquinho funcionando, você dá outra acelerada e a tampa ela já vai estar aberta devido a resistência. Tá? Então aqui tá a dica, ó. Essa hastezinha aqui de baixo, que eu tô mexendo com o dedinho, é que faz a regulagem desafogadora. Tá? Porque o afogador também tem a parte desafogadora. A válvula que tem aqui embaixo nessa tampinha, ela é uma válvula de borracha, que ela faz com que venha através desse duto aqui, e consequentemente, esse duto aqui, esse duto aqui, e na base, o duto referente. Tá? Vai fazer com que o ar suba, faça aspiração, e faça com que essa tampa aconteça isso aqui, na hora que você dá a partida. E conforme vai esquentando a resistência, ela vai abrir totalmente. Tá ok? Então é isso aí, ó. Pra quem reclama que eu não dou dica, ó, mais dica que isso, só dois disso. Tá bom, gente? Valeu! Bom, negada, vamos lá. Tá aqui as bases do Fusca e Tamar do Luciano, tá? Conversei com ele, as borboletas, elas têm uma pequena frestinha, pouca coisa, e tem um furo de centro, tá? Na realidade aqui, as bases estão em perfeitas condições, não tem problema, não tem nada, tá? Ó o Zé Eduardo falando oi pra vocês. E... Conversei com ele, falou que a marcha lenta estava perfeita, não tinha problema nenhum. Então a gente está fazendo a montagem das bases, a única coisa que eu estou fazendo aqui é colocar uma graxa especial aqui dentro do eixo, tá? Que vai ser colocada as hastes agora, pra manter a lubrificação dele. Essa graxa aqui é um pouco mais dura que a normal, e ela resiste bem a temperatura. Então conforme vai sendo necessário, a lubrificação vai entrando pra dentro do eixo. Não cheguei a desmontar as bases, não cheguei a tirar nada, tudo original ainda, de fábrica, tá? E é isso aí. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, negado, vamos lá. As bases montadas aqui, tá? A hastezinha com a haste do afogador. Vocês podem perceber que as bases, elas trabalham invertidas, né? Se eu quiser deixar do mesmo lado aqui, vocês vão ver que fica uma esquerda e uma direita. Tudo nesses carburadores duplos é um contrário do outro, um espelho do outro. se eu colocar elas nessa posição, uma virada de ponta cabeça com a outra, fica igual, tá? uma bela dica pra vocês. Ok? Basinhas montadas, tampas com os afogadores montados, as carcaças eu vou deixar pra mais tarde. Já tá diminuindo bem o tamanho das peças, a quantidade de peças aqui, né? Diminuindo bem. Essa agulha quase reta aqui, olha que desgraça que tá aí. Essa agulha quase reta aqui, eu falei com o Luciano, a gente vai trocar, tá? E é isso aí. De repente, até termino de montar esse carburador hoje aqui. Vamos ver. Valeu!